Salve São Sebastião Tenho tanta devoção ao meu santo padroeiro Todo 20 de janeiro, bem cedo eu vou A missa pra pagar, promessa e agradecer a Deus Comprar a fita pro bem dar, quer messe e renovar A prece pra fortalecer Eu vou, eu vou, vou na fé do meu senhor Eu vou, 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 eu